Doutor Gomes, aqui nós temos a Evelyn abraçando aqui a parente dela, a mãe dela, neste momento, porque ela foi absolvida. Foi reconhecido o crime cometido, mas os jurados decidiram pela absolvição dela. A doutora Thais, inclusive, está aqui, está acompanhando ela, ela que atendeu a Evelyn durante esse período. A Evelyn bastante emocionada nesse momento, abraçando a mãe, por tudo que aconteceu, cinco anos de processo. Que a gente vai acompanhando aqui. Evelyn, você quer falar alguma coisa? Não. A Evelyn não quer falar nesse momento, está abraçando aqui mais um familiar. Vou aproveitar aqui a doutora Thais, que está conversando com a gente, vai conversando com a gente. Doutora Thais, a Evelyn sai absolvida, mas reconhecido o crime que foi cometido. Sim. Como que fica a sensação a partir de agora, como fica esse processo a partir de agora para vocês? Sim, foi reconhecido, ela, na verdade, confessou que ela praticou o crime sob coação e os jurados reconheceram também que ela praticou esse crime porque foi obrigada. Então, era o que a gente esperava e nós agradecemos aqui aos jurados e toda a comunidade de São José dos Pinhais por ter reconhecido. Agora, ela vai seguir a vida, vai em frente, continuar trabalhando com os filhos e esquecer essa parte da vida dela, ficando só os aprendizados. A gente agradece, então, a doutora Thais aqui. Paulo, a gente segue acompanhando, né? Vendo todo mundo aqui bastante emocionado, todo mundo acompanhando. Aqui a Evelyn assina neste momento, inclusive, que ela não vai recorrer, não vai recorrer. Que a partir deste momento, a Evelyn não responde mais a este processo que envolveu a morte do jogador de futebol. Neste momento, a Evelyn assina aqui o documento que não recorre mais. Pelo menos para a Evelyn, neste momento, esse caso está encerrado. Pelo menos para a Evelyn, neste momento, a Evelyn assina aqui o documento que não recorre mais.